O mundo do rote, passou a quarta e crescente Do nosso amor amante, dos nossos carros presentes Vem o céu, o sol sobre a cama, nasce-se fora de lua E o sol não é sempre a chama, enquanto a gente se ama A luz, a luz, a luz Vem o céu, o sol, o sol Vem o céu, o sol, o sol